Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E vocês tiveram aí no canal, né, o unboxing enorme aqui do Tsukuyumi E eu tive a oportunidade já de jogar e vou contar pra vocês um pouquinho mais Sobre como funciona esse fantástico jogo aqui de controle de água, certo? Então é isso daí, se você se interessou, continua assistindo depois da vinheta Bom galera, o Tsukuyumi é um jogo aí de controle de área, né Em que você vai tendo, aproveita pra dar uma mostradinha aqui, né Isso aqui é uma partida pra dois jogadores Você tem aqui as áreas, né, a princípio eu tinha achado, né Que esse, deixa eu ver, mostra aqui na minha mão Eu tinha achado que esse hexágono aqui era meio exagerado, né Mas como você pode ver aqui na mesa, né Pela quantidade de miniaturas que acaba ficando E tem algumas miniaturas maiores também, que você pode ver no unboxing Acaba sendo um tamanho bem adequado Então esse mapa aqui pra dois jogadores Já ocupou bastante aqui da mesa, você pode ter noção de... Se você for jogar aí com a expansão até seis jogadores, vai ser uma área enorme Tá? Bom pessoal, então o Tsukuyumi, ele tem algumas coisas assim, né Eu não vou explicar todas as regras Mas eu vou falar as que me chamaram mais atenção, né Que eu achei mais interessantes A primeira delas é em relação à simetria das facções, né Então a gente tem aqui, olha Eu tô jogando aqui os Nômades contra os Dark Seeds, né Vou pegar aqui outras aqui, né Se você pegar o jogo completo, vão ser nove facções diferentes, né Então assim, não joguei com todas ainda Mas tive a oportunidade de jogar, olhar todas, né E cada uma realmente tem uma pegada bem diferente da outra, né Então essas aqui que eu tô jogando O Dark Seed aqui, que são os insetos Quer ver? Mostra um bocadinho aqui mais de perto São essas miniaturas amarelas aqui Eles têm uma pegada ali de produzir muitas unidades Eles têm uma... Aqui ó, esse vermezinho aqui, por exemplo Você pode descartar ele pra fazer uma ação de conquistar, né Que é algum tipo de ação de combate, né Então assim, e aí por exemplo você pega os Nômades Que é os outros que eu tô jogando Ele já tem uma pegada ali que você constrói as armas Pra aumentar o poder de cada miniatura no combate, né Então, e cada facção, né Tem uma quantidade de miniaturas diferentes Tem tipos diferentes Então tem os Dragões que evoluem, os Pandas aqui Que é uma facção extra Joga completamente diferente Até a forma de vencer, né Os Cyber Samurais, que são da caixa base Ele tem uma pegada ali de instalar lá uns uplinks, né Que dão uns upgrades ali pra coisa Também é com quantidades e tipos, né De miniaturas diferentes Uma coisa interessante, né O jogo original, ele era um jogo de estandes Aqueles estandezinhos, né E vinham as estatísticas de cada miniatura Agora, né, pra você saber, né Quais são as estatísticas dos outros jogadores, né Vem essas cartinhas grandes aqui Você pode ver que ela é bem maior, né Que tem ali, pra cada miniatura Qual que é as estatísticas dela Né, então Eu acho que fica, às vezes, até melhor Do que você olhar na própria miniatura Às vezes tá meio virada e tudo mais Né O que eu achei interessante em termos de mecânica Além da assimetria, né Cada facção, ela tem as suas cartas de combate Né Normalmente, são duas que são básicas, né Que é a de você lutar pra eliminar as miniaturas do adversário Né E você lutar pra conquistar o território Né E aí, nessas cartas, né E aí você tem uma carta que é de uso único no turno Normalmente, um ataque mais poderoso Né E tem uma outra aí também Que costuma ser um ataque especial da sua facção Então isso é bem legal Pra cada ataque que você faz Tem aqui embaixo a lista De quais são os possíveis contra-ataques Que a pessoa pode fazer contra você Isso também varia de facção pra facção Né Dando aí uma diferenciação bem bacana É Outra coisa interessante É como são as ações das facções Cada turno vão ter quatro fases É Chega pertinho aqui pra eu mostrar aqui a carta É, vou colocar aqui no tabuleiro A primeira fase é a fase branca Né Ela é igual pra todo mundo Você tem quatro possíveis ações Você vai escolher duas delas Né E a Depois das outras fases, né Então vai ser assim Todo mundo joga a fase branca Todo mundo joga a fase azul Todo mundo joga a fase verde Todo mundo joga a fase vermelha Né E aí assim Essa parte aqui varia Então tem várias cartas aqui Que vão dar números e tipos de ações diferentes Né E em momentos diferentes para os jogadores Né Então isso E o jogo ele funciona com um draft Então a primeira coisa que você faz na rodada É um draft dessas cartas Então você vai pegar uma carta Pra você usar naquela rodada E vai passar, né Pro outro jogador É Então assim No jogo vão ser Seis cartas E são quatro rodadas Né Então Com isso É Você Muitas vezes você não sabe exatamente O que vai ser Tem Tem carta que tem poder de cancelar Ações de outros Né E tal Então Isso aí é uma coisa bem interessante Né Que eu achei bem diferente Né Que você escolhe ali O andamento do seu turno E também tem a questão do draft Que você pode tirar do seu adversário Né Uma carta que ele possivelmente Vai precisar na próxima rodada Certo pessoal Então é isso Né Assim Esses foram os fatos que eu Que eu É Que me chamaram mais atenção Né É aquele jogo épico E tem os Ones Que são essas miniaturinhas roxas Aqui ó Pode Pode mostrar aqui Né Na versão full Eu não Não incluí aqui na minha jogatina Mas tem os Ones especiais Que você pode também colocar no tabuleiro Né De uma forma aí mais estratégica E aí você pode controlar esses Ones Normalmente contra Né Os seus adversários Né Então Mesmo assim Sempre tem alguma coisa Para você lutar Para você conquistar No tabuleiro Mesmo mais para o começo do jogo Quando às vezes Os As facções Não estão tão próximas Umas das outras Bom Então é isso daí Né Essa aí é uma noção Né É tudo ali para ter aquele jogo épico Ali De três horas Apesar de serem quatro rodadas só Dá para rolar muito conflito Né Por causa de todas essas fases aí Que acontecem Né E eu achei muito legal Né As mecânicas aqui Já joguei vários jogos nesse estilo E achei Que o Tsukuyumi Nesse sentido Tanto na questão da assimetria Quanto nessa questão Da Da forma que são as ações A forma que é o combate Né Não tem dados Né É um combate bem É É Determinístico Né E eu achei assim Bem interessante Lógico que eu só arranhei Né As regras Mas Acho que eu consegui Ressaltar aí O que eu achei mais bacana No Tsukuyumi Então é isso Se você tem algum comentário Sobre o jogo Alguma pergunta Manda aí Né Nos comentários Se você quiser ver As miniaturas e tal Tem o vídeo do unboxing Certo E Continua assistindo Nosso canal Vejo vocês no próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON